Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura estabelece melhorias e adequações no serviço funerário. A Prefeitura adere ao programa Descubra para ampliar oportunidades a adolescentes e jovens no mercado de trabalho. E ainda, nova nota fiscal de serviços eletrônica da Prefeitura já está em vigor. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Com o compromisso de qualificar ainda mais o atendimento à população, a Prefeitura de Uberlândia renovou os contratos com concessionárias prestadoras de serviço funerário na cidade. Os acordos entram em vigor prevendo uma série de melhorias e adequações no escopo dos serviços funerários prestados pelas empresas Serviço de Luto Olavo Chaves Limitada, Funerária Ângelo Cunha Limitada e Paz Universal Serviços Póstumos Limitada. Ao concordarem com a implementação de benfeitorias, as respectivas concessionárias que tinham contratos com o município até o último sábado, tiveram os vínculos ampliados em 10 anos, sem prejuízo à realização de licitações futuras para novas funerárias interessadas. Os serviços funerários são concedidos pelo município às empresas habilitadas para que realizem o atendimento necessário, orientando os usuários em todas as etapas, inclusive na obtenção de documentos junto ao cartório de registro civil e aos cemitérios municipais. Com as renovações contratuais, as empresas passarão a atender às determinações estabelecidas por uma comissão especial, criada para avaliar o cumprimento dos contratos de concessão. Como contrapartida ao município, as funerárias concordaram em ampliar a quantidade de veículos adaptados. Atualmente, o mínimo exigido no edital são seis veículos, passando para o mínimo de oito após 180 dias da assinatura, sendo que a quantidade poderá ser objeto de solicitação para o aumento da frota pela secretaria em caso de aumento de demanda durante a concessão. Ampliar a quantidade de salas velatórias para o mínimo de seis disponíveis e a disponibilização de mais duas salas em até dois anos, após a assinatura da renovação, totalizando no mínimo oito salas por concessionária. Disponibilizaram a sala velatória para atendimento aos carentes por funerária, devidamente equipada e também climatizada. Confira a lista completa de alterações e adequações acessando o portal da Prefeitura. Prefeitura de Uberlândia adere ao programa Descubra para ampliar oportunidades a adolescentes e jovens no mercado de trabalho. O prefeito Aldelme Leão assinou na última sexta-feira o termo de adesão ao Acordo de Cooperação Técnica para Implantação em Uberlândia do Descubra, Programa de Incentivo à Aprendizagem de Minas Gerais. A parceria firmada entre a Prefeitura, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público de Minas Gerais promove o acesso de adolescentes em condição de vulnerabilidade social a programas de aprendizagem e qualificação. O Descubra é possível graças a uma cooperação interinstitucional que reúne órgãos públicos, empresas e parceiros. A proposta é criar uma rede de apoio à cidadania por meio da aprendizagem profissional, contribuindo com a inserção no mercado formal de trabalho, além de criar espaços de integração social. Para executá-lo, é necessária a adesão de empresas, entidades de qualificação profissional, órgãos públicos e organizações da sociedade civil, interessados em destinar vagas em seus programas de aprendizagem e de qualificação para o público-alvo. Com o Descubra, os jovens têm diversos benefícios como capacitação profissional, proteção contra o trabalho infantil e a precarização do trabalho adolescente e oportunidades para permanecer na escola. Já para as empresas, as vantagens consistem na possibilidade de formação de um profissional com um perfil mais adequado à sua organização e necessidades do processo produtivo. Durante o evento, também foi apresentada pela gestão municipal uma prestação de contas e balanço das atividades realizadas pela Prefeitura, bem como o investimento aportado na área da infância e adolescência no ano de 2022. A nova nota fiscal de serviços eletrônica emitida pela Prefeitura de Uberlândia já está em vigor desde o início deste mês, para empresas que se constituírem a partir de agora e outras 8 mil selecionadas. A nova nota fiscal atende à legislação federal e oferece mais segurança e praticidade aos contribuintes. Para as demais categorias, a data de início da adesão foi escalonada para 1º de dezembro e 1º de janeiro de 2024. A Secretaria Municipal de Finanças está disponível para tirar dúvidas pelo telefone 3239-3130 e também por outro contato 3239-2746. Lembrando que você pode, por meio destes telefones, esclarecer dúvidas sobre o procedimento. A nova data, a nova nota fiscal eletrônica, traz entre as principais novidades a exigência de certificação digital para a emissão da nota fiscal de serviços. Essa assinatura eletrônica, que confirma a autenticidade de documentos e declarações, atenderá à legislação federal, além de facilitar o acesso e conferir mais segurança ao sistema. O documento digital também trará abas para facilitar a consulta e a emissão, com tópicos como tomador de serviços, intermediário, serviços e valores. Outra melhoria está no desenvolvimento de uma tela específica para cancelamento de notas, agilizando assim o processo e reduzindo a burocracia. Também é possível gerar, com rapidez e facilidade, uma nota a partir de informações já fornecidas ao sistema em notas anteriores, permitindo que o usuário altere somente o que for necessário. Agora vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Esta é a Júlia, uma deficiente auditiva que, quando precisava de um atendimento médico, enfrentava uma situação crítica. Como ser entendida? Como explicar sua dor? Mas agora isso mudou. A Prefeitura de Berlândia criou o Mãos que Conectam, um programa que oferece tradução em libras. Com isso, pessoas como a Júlia são entendidas e muito bem atendidas em todas as nossas unidades de saúde. E também em todos os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura. Todos mesmo. Basta apontar a câmera para o QR Code, que a tradução será simultânea e em tempo real. Aqui, nós nos colocamos no lugar do outro. Obrigado. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais é incluir, é fazer bem. Giro de Notícias Confira algumas das vagas que estão disponíveis no Cine Uberlândia. Vagas de emprego para operador de telemarketing, atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, ajudante de açougueiro, auxiliar de limpeza, repositor de mercadoria, auxiliar de cozinha e muitas outras oportunidades. Confira a lista completa, acessando o portal da Prefeitura. Lembrando que o Cine fica na rua São Francisco de Assis, número 1070, no bairro Lagoinha. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3226-6389. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informa que alterou a data da abertura de inscrições do edital referente à apresentação e seleção de propostas de utilização do Teatro Municipal de Uberlândia, ano 2024, para o meio-dia do dia 17 de novembro de 2023. O prazo inicialmente previsto era às 9 da manhã do dia 10 de novembro deste ano. No entanto, devido à instabilidade na plataforma de inscrições, optou-se pelo adiamento do início de cadastro com o objetivo de evitar eventuais prejuízos aos interessados. Cheiro de notícias A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.